E aí, estudante? Depois de um longo ano de estudos, finalmente passou a prova do Enem. E parabéns pra você que foi até o fim. Esse momento é só seu. Aproveita agora. Aproveita porque esse momento é só seu. Mas agora você deve estar se perguntando, o que raios eu vou fazer da minha vida? Calma aí que a gente vai te ajudar. A primeira coisa que você deve fazer é descansar. Aliás, você merece isso. Depois de um ano estudando, assistindo aula, fazendo simulado e redação, nada mais justo do que descansar e relaxar. Então, lembre que a sua aprovação está a meses de distância. Então, tudo o que você poderia fazer, você já fez. Não tem como acelerar esse processo. Então, aproveita e curta esse momento de missão cumprida. Mas se você é uma daquelas pessoas que não consegue esperar e já conferiu o gabarito, tome cuidado com as expectativas. Pode ser que você tenha ficado frustrado ou decepcionado com o seu desempenho. Mas saiba que a nota do Enem não é calculada só com base no número de acerto das questões. A prova é corrigida de acordo com uma metodologia chamada TRI. Ela observa o seu padrão de respostas para medir a sua capacidade em cada uma das quatro provas. Por exemplo, se alguém só acertou questões consideradas fáceis, ela vai ter uma nota maior do que a pessoa que acertou algumas fáceis e várias médias e difíceis na base do chute. Aqui no canal tem um vídeo completinho explicando como é calculada a nota do Enem. É só clicar aqui. Além disso, tem a nota da redação, que só dá para saber quanto você tirou quando sair o resultado oficial do Enem. A redação equivale a 20% da nota do Enem. Então, ela pode garantir a sua aprovação. Ó, e tem candidato que nem sequer olha o cabarito depois da prova. E tá certo isso? Tá certo também, não tem problema nenhum. Se você acha que isso só vai te deixar mais nervoso, então nem tem por que ficar conferindo o número de acertos. E se alguém ficar enchendo o saco, insistindo para saber quantas você acertou, diz que isso não é da conta dele. Ai, João, mas eu ainda tenho um vestibular. O que eu faço? Primeiro, respira. E lembra que todo o seu estudo para o Enem vale também para os vestibulares. Então, nesses momentos finais, foque em revisar os conteúdos que você percebeu que teve mais dificuldades no Enem. Faz essa seleção do que você consegue melhorar nessas últimas semanas e confia no resto. Então é isso, pessoal. Antes de eu ir embora, vamos fazer um acordo? Não entrar em parafuso antes de sair a nota do Enem, beleza? Pode ser que você tenha uma ótima surpresa. Ah, e lembre que o curso Enem Gratuito estará ao seu lado até a aprovação. Depois é só correr para o abraço. Confia e vamos nessa. Até mais!